Pessoal, esse questionamento feito aqui por um colunista aqui na Valor é um questionamento válido. Afinal, o que que influi essa guerra na Ucrânia no dia a dia do Brasil e nas eleições desse ano? Essa notícia foi sugerida por Anônimo, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa, né? Essa questão é uma questão importante, porque em que que influi a guerra na Ucrânia com o Brasil? Influi, lógico, um monte de coisas, né? Essa visão desse especialista particularmente, o cientista político Sérgio Fausto, que lógico, é de esquerda, especialista da grande mídia, então ele falou que não, que aquela solidariedade, a visita do Bolsonaro na semana passada com o Putin, isso vai prejudicar ele nas eleições, o fato da Rússia ter invadido a Ucrânia e coisa e tal. Eu estou achando que esse cara não sabe o que é o Brasil. Quantas pessoas estão realmente preocupadas com isso? É uma situação realmente que não tem lógica nenhuma isso daí. Eu acho que a viagem de Bolsonaro foi muito bem explicada, foi antes da guerra. Se o Putin tivesse atacado antes e ele tivesse ido depois, a história seria totalmente outra. Ele foi antes. Ah, mas havia ameaça e não sei o que lá, não sei o que lá. Amigo, ameaça é a coisa mais estranha do mundo, porque, como eu disse, não havia, e na época eu falei isso, não vai invadir, porque não tem nenhuma justificativa para a Rússia invadir a Ucrânia. Não tinha e continua não tendo. É um ato desesperado do Putin para se manter no poder. É a única explicação para essa medida tresloucada lá da Rússia. Mas, enfim, o fato é, ah, isso vai pesar sobre Bolsonaro. Não vai, não vai pesar sobre Bolsonaro, lógico que não. Até porque o brasileiro não importa tanto assim com a situação na Ucrânia. A Ucrânia é longe demais da gente aqui. Ah, vai ter brasileiro morto na Ucrânia? É possível, né? Tem brasileiros que moram lá, pode ter casualidade, mas é uma coisa realmente muito pequena, no final das contas, a nossa relação direta com a Ucrânia. O que isso pode, no final das contas, afetar o Brasil? É o que eu falei, pode afetar tanto positivamente quanto negativamente. Positivamente pelas sanções à Rússia. Isso pode ajudar o Brasil, que é um grande produtor de commodities também, a se sobressair no mercado. Então a gente pode ter uma entrada de dinheiro aí muito boa. Aliás, chegamos a ter já alguma coisa nesse sentido. Mas é lógico, uma guerra prolongada, isso certamente geraria problemas no longo prazo. Por quê? Porque a economia toda iria cair, nem longo prazo, no médio prazo já, esse ano ainda. A economia toda iria cair e aí o Brasil também pode ser prejudicado nessa história. Então, no final das contas, o impacto que eu vejo dessa guerra no Brasil é econômico. Acho que esse negócio de, ah não, que Bolsonaro viajou lá. Aí ele fala aqui também que o Itamaraty ainda não se manifestou de forma contundente contra a invasão, mas já sim, ontem, no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil aprovou uma declaração condenando a invasão da Rússia. Então sim, ele já se posicionou contra os russos. Então não creio que isso daí tenha algum impacto real. O impacto que pode ter é econômico. E aí sim, é uma coisa que a gente tem que observar. Porque como é que vai ficar a economia do mundo com esse negócio de guerra é uma complicação bem grande. E se a economia no Brasil realmente piorar muito, é o que eu falo. Aí sim você tem uma situação que pode ameaçar Bolsonaro. A chave pra Bolsonaro se reeleger esse ano é a economia. A economia tá no bem, meu amigo, não tem ninguém que tira essa reeleição dele. E do jeito que estão as coisas por hora, estão indo bem. Estão indo bem. A inflação deu um novo aumento agora por questão de material escolar e coisa e tal. Mas como eu falei pra vocês, isso é esperado. Ela tá atingindo um platô ali máximo e deve cair mais adiante. Como eu falei pra vocês, o Brasil imprimiu muito dinheiro, causou, gerou muita inflação em 2020. A gente tá vendo os aumentos de preço agora, mas a inflação foi criada lá atrás. Mas, então, no final das contas, o que importa é isso. Depois disso, em 2021, foi mais comedido. Então, a gente espera que a inflação tenha um comportamento de queda nos próximos meses. Mas, é lógico, certeza a gente não tem. Só vamos saber quando chegar lá, né? E aquilo que eu falo, isso é muito importante pra Bolsonaro. Isso é muito mais importante pra Bolsonaro do que guerra na Rússia, guerra na Ucrânia, esse tipo de coisa. A economia é o que vai definir, no final das contas, essa eleição desse ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.